No segundo, aqui na capital, um motorista de aplicativo viveu momentos de terror durante a madrugada. Ele foi sequestrado e acabou batendo o carro no muro que fica próximo à curva da Santinha. Bora ver. O estrago foi grande tanto no carro quanto na mureta que protege a Santinha. Segundo informações da polícia militar, este veículo seria de um motorista de aplicativo que foi até o Cristo Redentor atender a um chamado. Lá, descobriu que estava sendo sequestrado. Dois homens, um com um revólver e o outro com uma faca, entraram no carro e eles começaram a circular pela cidade. A chuva estava muito forte. O carro vinha em alta velocidade pela Pedro II quando perdeu aderência, acabou perdendo o controle e entrando na calçada. Bateu na mureta e parou aqui, aos pés de Nossa Senhora da Penha. A dona Mariana é dona da Santinha e atribuiu a um milagre a imagem não ter sido derrubada. Mas não gostou nem um pouquinho do prejuízo. Isso é um milagre, porque ficou aos pés dela. Mais uma vez ia ser derrubada, como foi derrubada a do meu pai a primeira vez. Então, eu vou tomar minhas providências. Um milagre que acabou não beneficiando tanto o motorista de aplicativo. Além da batida, os bandidos ainda fugiram com o celular, a mochila e o dinheiro do condutor. A polícia ainda procura os responsáveis pelo crime. Olha aí o susto que esse motorista não passou durante a madrugada. Além de ser roubado, de ser sequestrado, ficar sob a mira de uma arma o tempo todo. Acredito que ele estava tanto em pânico que não conseguiu manter o controle do carro. Acabou sobrando nessa curva. Não é a primeira vez que acontecem acidentes aí nessa curva. Mas, pelo menos a imagem da Santinha, que é tão importante para os católicos, para os devotos de Nossa Senhora da Penha, ela não foi danificada. Esse monumento aí não foi danificado. Mas o carro ficou com um estrago enorme. É um prejuízo grande para esse motorista. E os criminosos fugiram. Mais um caso, então, de violência contra motoristas de aplicativo. Eles continuam trabalhando com muita insegurança. Continuam sendo...